E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed 4 Black Flag. Bom, vamos tá aqui então, continuando a nossa campanha, né? Bora lá! Eita, que é isso? Viagem rápida. Agora você pode usar viagem rápida para ser teletransportado a um local já visitado. Aperte aspas simples para abrir o mapa do mundo, selecione o local visitado ou panorama sincronizado com a WSD e aperte botão esquerdo para usar viagem rápida. Tá, isso a gente já sabia, né? Tipo... A gente vai ter que pegar... Vamos pegar o barco aqui, vai? Vamos mergulhar. Tá, cadê a missão? O capitão está no leme. Sair desse local, zarpar para o mar. Atua, tavela! Nassau, Bahamas, janeiro de 1717. Pede tanto quanto qualquer biboca que roubei no último ano. Ei, encarando por quê? Estás apaixonado? Com a tua blusa. Sede bem-vindos a Nassau, senhores. Onde cada um faz a sua parte. A sua parte? O que é isso? Uma merda do monastério? Tínhamos a impressão de que Nassau era um lugar onde os homens faziam o que queriam. Menos impedir que os outros façam o mesmo. É verdade. Capitão Tedes, encarne-osso. E que magnífica floresta é essa que cultivaste? Por que navegar sob uma bandeira negra se uma barba negra já basta? O que traz os dois cavaleiros tão ao norte? Dizem por aí que o governador cubano está para receber uma quantidade obscena de ouro de um forte próximo. Então, por enquanto, estou quieto. Esperando a hora. O governador Torres em pessoa, hein? Parece promissor. Bem-vindo à Nassau, capitão Vane. Senhor Hagran. Vejamos. Onde é que o homem pode dar uma carcada? Cavaleiros. Não vou deixar de estar em todo esse rosto, rosto, rosto. Onde é que o homem pode dar uma carcada? Tá, chegamos em Nassau. Vamos estar iniciando então lá mais uma missão. Aparentemente a gente vai ter que voltar para o navio. O capitão tem o leve. Sair deste local, vamos ver viagem rápida. Tá, tem mais uma missão aqui. Só que a gente não pode ir para lá, mas a gente pode vir perto. Na Grande e na Água. Bom, quando chegar lá na missão eu volto aí. Vai demorar um pouco que eu tenho que dar a volta na ilha aqui. Nossa. Vai demorar. Os fortes. Então vamos lá iniciar essa missão. Você deveria melhorar o gralho antes de começar essa missão? Vamos ver como é que vai ser, né? O que vai apanhar? Não sei. Então, o que farás com a tua parte do ouro que pegarmos do governador Torres? Voltarás à África? Reinarás sobre os homens? Não posso voltar a um lugar em que nunca estive? Eu nasci em Trinidade. Sou escravo desde o primeiro respiro. Ah, mas tu não te sentirias mais, não sei, em casa lá? Assim como tu te sentirias mais em casa em Paris? Justo. Com essa pele e essa voz, onde eu poderia ir para me sentir confortável? Este país é minha melhor chance. Este país chamado Gralha. Onde conheço o nome de todos os cidadãos e eles sabem o meu. E onde trabalhamos juntos. Nem sempre por amor. Mas para manter nosso país flutuando. Acho que eu te entendo. Vamos tomá-lo, então. Pelos cidadãos do Gralha! Destrua... Defesas do Forte. Destrua as defesas do Forte. São dois. Caraca... Cuidado! Vira das torres, Capitão! Eles estão esforçados! Pronto, para de subir! Eles têm volteiros! Não podemos parar! Fogo! Fogo! Aquele é o seu ponto mais fraco, Capitão! Pronto para atirar, senhor! Fogo! 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 Aquele é o seu ponto mais fraco. Aquele é o seu ponto mais fraco. Uma de espirras. Linha nas torres, Capitão. Fogo! 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 Nossa, literalmente por um fio Preparam-se para o Esparta! O que é isso? Pronto, foi-se um oficial já. Chegue à sala de guerra. Ora, olá, Vossa Excelência. Ouvi dizer que estarias aqui. Eu conheço essa cara, pirata. Mas teu nome era emprestado da última vez que nos falamos. Ah, sim, eu lembro. Senhor Duncan Walpole. Sinto falta dele. Mas então, o que faz um grão-mestre templário tão longe de seu castilho? Prefiro não comentar. E eu prefiro não cortar seus beiços e fazê-lo comê-los. Dois anos atrás, nós oferecemos uma recompensa pela recaptura do sangue. Hoje uma pessoa levou o teu encontrado. Esse é o ouro do resgate. Quem o encontrou? O negreiro que responde por Lauren Prince. Ele vive em Kingston. Nós gostamos dessa história, Torres. E queremos ajudá-lo a terminá-la. Mas será do nosso jeito. Usando o tu e o teu ouro. E completamos então mais uma missão aí. Os Fortes. Memória 1. Caraca. Use o morteiro para danificar o Forte. Realize o assassinato correndo para matar o oficial, que eu não fiz nenhum dos dois. Então a gente já tá na sequência 5 já. Tipo, nem vi trocando. O que é isso? Ah, tá. Os Fortes. Tem um Forte por área e nesses Fortes vai liberar os lugares. Seus um Fortes. Não faz mais uma missão. Tem um Forte. Não faz mais um Forte. Não vai ficar mais. Ou uma missão? Corte até daqui a pouco E chegamos aqui no local Vamos então Embarcar, ancorar Embarcar é tenso, é o contrário Viajar para Kingston Vamos Vendedor Viajante Funcionará assim Torre se encontrará com Prins levando uma parte do resgate E dizendo que o resto está perto Quando enxergarmos o sábio Tu trarás o resto do ouro, farás a troca e irás embora Estarei vigiando por perto Não, Kenway, tu estás nesse plano sozinho Arriscando perder a confiança de todos Fico doente só de pensar em ti negociando com aquele negreiro Vamos, companheiro Quando tivermos o sábio, seremos todos ricos Não se o jovem mestre Kid o pegar antes Kid? Por Deus Ele está aqui para matá-lo Edward Que diabos fazes aqui? Estou seguindo esses homens até o sábio Podem esperar até que ele apareça? O sábio está aqui Sim E Prins está nos levando direto até ele Certo, por Deus Vou guardar minha lâmina por um tempo, mas não muito Se o sábio não chegar de Mars, vamos ver sobre o que ele está Vão seguir o Kid então, né? Vão seguir o Kid então, né? Vão seguir o Kid então, né? Onde me encontro, Sr. Prince? Um ano? Está chegando nos 18 meses. Você descreveste os sujeitos altos para mim em novembro de Nilson... Ah, sim. Muita coisa mudou nesse curto período, sabe-se. Ninguém mais me chama de governador, por exemplo, pois deixei esse poço no ano passado. Não conseguiste evitar, não é, Kenway? Enfiar teu nariz em coisas que não entendes. Está me pondo nervoso, Kid. Guarda essas lâminas. Há tantas igrejas em Kingston. Os ingleses agora passaram a converter seus esclavos para festas. Convertê-los? Por Deus, Thor! Ninguém aqui é tolo a tal ponto. Dolice? O que estás a dizer? Não é pecado escravizar um companheiro cristão? Sendo assim, transmutar uma alma escrava de um animal para um homem seria equivalente a convidar o próprio gado para a mesa de jantar. Há tantos para elas, mas aparelhepis em Portugal. Tendo assim, a gente vai ali para a mesa de jantar. Você não vai sair dela, Fred. Fica firme, senador, e enfrenta a punição corporal como homem. Por que agir como homem agora se me negar que desse direito por 30 anos? Nossa conduta me é favorosa. Julgo que todos os homens pensantes e sensíveis merecem respeito e oportunidade. Ah, vozes espanhóis, vocês ou menos líquidos pelos mouros diluíram vossos ângulos e amaciaram vossos corações. Não estou a dizer que acredito na igualdade natural entre todas as raças do sexo. E seguramente os homens de maior talento e inteligência devem liderar, mas não há lucro a subter na prática da civilidade. Em curto prazo ela provê dinheiro, sim, mas no longo prazo só vai de nós vítimas de nosso próprio sucesso. Ah, mas nem tudo, senhores, que é de funções, não viveríamos para ver só o próximo dia. Então, por que nos preocupar? Mas, Tencei, você olha. Ah, não, outro jogador. Não! Não! Pela virtude, se nada mais houver. Virtude. Ah, torres. Não pretendo desperdiçar nenhum dia no palavrário sobre escravos e sua decorada condição. Terminamos essa transação e então celebremos como amigos. Não pretendo desperdiçar nenhum dia no palavrário sobre escravos e sua decorada condição. Terminamos essa transação e então celebremos como amigos. Calma! As histórias a ver se respeito são verdadeiras, senhor? Postos governadores da Florida foram intensos. Sim, sim. Sou um dentre vários funcionários públicos da minha família. Uma longa linhagem política. Sempre brinquei com a ideia de entrar para a política. Mas sinto que tenho dinheiro de mais e anos de menos. Falando em histórias, Prince, ouvi dizer que estivestes com Harry Morgan o dia em que ele saqueou Panamá. 1671, não foi? Ah, é tudo verdade, sim. Mas não estimamos demais as honras forjadas e ganhos no campo de batalha. Aquele conflito foi imortal e um tremendo desperdício de moedas e recursos. Demorei muitos anos depois daquilo para guardar minha espada em favor de uma aventura muito mais segura e rentável. Capital e recursos. Assim que se faz de mim. E, senhor, deixai-me dizer. Honra comprada é mais agradável do que honra vencida. Ainda com um pouco menos permanente. Embaixia-me essa caminhada. Devemos estar próximos. Sim, é logo ali. Eu disse que estar em pé de igualdade, entende? Não confio em Templários mais do que deve confiar em mim. Ora, se soubesse que sois tão frívolo, teria trazido um buquê de flores. Ah, não sei por que me presta. Pelo dinheiro, suponho. Vasta sombra de dinheiro. Dizeis... Dizeis que vim de sozinho, Tuvris? Não sozinho, mas certamente sem companheiros. Vim a bordo de um... Um brigue mercador britânico. Ah. Agora é a hora... Não até vermos o sábio. Aqui é mais reservado. Vejamos o dinheiro. Esta é só uma pequena parte da quantia. O resto está aqui perto. É doloroso vender um homem de minha própria raça por dinheiro, senhor Torres. Refrescai minha memória. O que esse tal Roberts vos fez? Seria isso algum tipo de piedade protestante que desconheço? Quem sabe outro dia. O quê? Da próxima vez, certificai-vos de que não estamos sendo seguidos. Lidae com isso. Me fizeste perder meu alvo, Canoey. Por uma pura causa. Do que? Aqui já tinha os cadastres vermelhos. Tipo só agora que eu toquei, né? Eita. O que é isso? Vamos, homem! Podemos fazer isso juntos! Que tiver! Vá se danar, maldito! Tire essas mãos de mim! Não posso deixar que mates esses homens, Kid! Não até eu encontrar o sábio! Estou seguindo ele há uma semana, cuidando de cada movimento. E quando encontro meus dois alvos, tu me tiras ambos! Paciência, homem! Terás tuas presas! Quando eu encontrar o sábio, tu me ajudarás a pegar o Prince. Entendê-se? Não, 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 não! E completamos então mais uma missão! Vendedor, viajante, mate quatro atiradores, mate guardas extraídos por bomba de fumaça. E não fizemos nenhum dos dois. Vamos então, tá continuando aqui, né? Bom, então eu vou estar encerrando o vídeo por aqui já. Já deu um bom tempo aí de vídeo. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, ative suas favoritas, compartilhe suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva no canal também. Bom, então, pessoas, até a próxima. Falou! Pela minha honra, avise-me se encontrar alguma coisa. Como se fosse diferente. Como se fosse diferente.